Bom, vamos lá. Sem desculpa para não estudar, porque hoje é dia de aula nova, aula 7 do nível 2. Bora de aula nova. Seguinte, estou seguindo aqui a playlist da BC Fluent. Quem tiver interesse, sempre deixe o link na descrição. Hoje é dia de aula 7, então sem enrolação. Ah, já deixei o like. Tela cheia. Play. Oi, e bem-vindo de volta. Eu tenho 7. Nível 2. Teremos música no Homework. Música? Fique pronta. Alto. Certo. É hi. Eita. Alto. Alto. Não, calma aí. Alto. Como é que fala? Não, 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 estou abaixando o volume. Alto. Como é que é? É hi. Alto. Tall. 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 Ah, é o do volume ou do comprimento. Tall. Use tall para coisas mais estreitas ou finas, ou seja, a altura é mais relevante do que a largura. Por exemplo, pessoas, árvores e prédios com vários andares. Tall. Isso é alto. Para coisas largas. Montanhas, paredes, muros. Caramba, como... Muito alto. O inglês é confuso, hein? Muito alto. Muito alto. High-five! All right! Ah, high-five! All right! High-five! All right! Loucura! Loucura! All right! I'm tall. Really, really tall. Tall. I'm tall. Really, really tall. I'm tall. Really, really tall. I'm tall. Baixo. Low. 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 Baixo. Curto. Short. Short. Low. É o contrário de... Como é que é? Ah, é short. Low. É o contrário de... High. Short. É o contrário de... Tall. How long can you go? How long can you go? How low can you go? How low can you go? Como baixo poderia você ir? How low can you go? Como baixo você poderia ir? How low can you go? 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 It's because I'm short. You're not short. It's because I'm short. It's because I'm short. It's because I'm short. It's because I'm short. You're not short. You're really short. I know. You're really short. Eu sei Pergunte Ask Fazer uma pergunta Em inglês é Ask a question Pausei sem querer, mas tá bom Deixa eu anotar Faço uma pergunta Uma pergunta Aí fica o que? Ask a question 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 Não use a palavra fazer Make ou do Em inglês é Pergunte uma pergunta Ask a question Ask a question Deixa eu perguntar uma pergunta primeiro Posso comprar você uma bebida? Eu? Deixa eu perguntar uma pergunta primeiro Can I buy a drink? Can I buy? Can I buy? Let me ask you a question First Can I buy you a drink? Me? Me? Eu não entendi essa frase Dançar Dance 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 With me Dance comigo Dance com me Dance com eu Fala sem sentido Fala sem sentido Fala sem sentido Que? Nossa que palavra difícil Que isso cara? Fala sem sentido Fala sem sentido é o que? Ge Gebrish É isso? Gebrish Ge 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 Gebrish Gebrish Ge é mais alto Gebrish Gebrish Português não tem uma palavra específica Então eu vou mostrar pra vocês O que é Gebrish 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 Eu tenho que Eu tenho que Eu tenho que Eu tenho que Use em linguagem informal Gara É a forma reduzida De Have to Have got to Have got Que que é Have tenho né Eu tenho que Você pode dizer que eu tenho que ir, ou eu tenho que ir para a casa. Eu tenho que ir. 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 Fique aqui. Fique aqui. Fique aqui. Fique aqui. Corpo, body. Corpo? Ba-ri. Body. O D pronuncia como um R da palavra G. Body. Body. This is a body, certo? A body é uma pessoa. Eu também posso me referir à pessoa ou alguém usando a palavra one. One. o que é a todo mundo é febrei bairro e bairro todo mundo e todo mundo é a gente vê essa palavra né e não eu tô ficando louco e sim cara é bairro todo todos se fossem eu já vimos não era everting todas as pessoas por isso que interpretamos como todo mundo everybody everyone também é todo ah é everyone porque every é cada e one é pessoa não há uma diferença relevante entre everybody e everyone por isso de everybody ou everyone one good morning all good morning everybody good morning everyone good morning everyone good morning everyone good morning everyone tudo ai ó essa palavra que a gente viu já ou não ou eu vim do língua tô ficando doido tudo é ever ever thing tudo where pode ser lugar ever where como assim que que é em toda parte do lugar ah em toda parte deixa eu anotar em toda parte em toda essa palavra aí aparece direto né em todo lugar é bom saber deixa eu colocar aqui é igual ao que isso ai ever a hora vim do língua.. hitp Eu vi seu rosto em todo lugar, você precisa ver amor em todo lugar, você poderia ver amor em todo lugar Todo dia ou todos os dias Todo dia Todos os dias Todos os dias É igual a Vou anotar É o que? Every day Será sempre Every day Ok Every time you see You say thank you Em todo lugar você Me vê You say? O que é say? You say? Você poderia Você diz Obrigado O tempo todo? O que é say? Eu não lembro Eu vejo você Todos os dias Eu vejo você todos os dias Certo Certo Eu sou E você é Claro Poder Vamos afirmar Eu posso Eu posso Você pode Eu posso Eu não posso Eu posso Eu não posso Eu posso Eu posso Você não pode Poderia, eu poderia, eu poderia, você poderia, você poderia, você poderia, vamos negar, eu não poderia, I could not, ou I couldn't, que é a contração de could not, você não poderia, you could not, ou you couldn't. Para perguntar, eu poderia, could I, could I, could I, could I, could you, could you, could you, se você precisar dizer, pude, pôde, podia, pudesse, use, could, I could, you could, eu quero, I want, ok, você quer, you want, you want, tá, Eu não quero, I do not want, I don't, aí, tá vendo esse don't, don't want, você não quer, you do not want, you don't want. Nesse exemplo, não podemos inverter as palavras para perguntar, por isso, usamos do, eu quero, do, I want, você quer, do, you, want, eu te conheço, I know you, você me conhece, I know me, you know me, you know me, eu não te conheço, I don't know you, I don't know you, I don't, nossa, como é que ela falou? Don't know you, I don't know you, você não me conhece, you don't know me, eu te conheço, do, I know you, você me conhece? Caramba, use essa estrutura em palavras como, drink, go, come, speak, I don't speak. E se você esquecer de usar o do na hora de fazer uma pergunta, não problema, os nativos também omitem o do em uma conversação informal, fique tranquilo. Você deve evitar alguns erros, não misture I'm not com don't, I'm not, não precisa do don't, can, não precisa do to, I can help you, I want to help you. Essa é a estrutura. Legal. Reveja os exemplos e treine bastante. É. Qual que tem que anotar? Você sabe. Eu sou marido, não. Eu sei. Eu sei. Você sabe. Eu sou marido, não. Eu sei. Você sabe. Você sabe. Eu sou marido, não. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Você sabe. Eu sou... Transforma as frases? Ah, atendi. Entendi. Hum, interessante, hein. Você está marido agora. Olha. Você está marido agora. Olha. Você está marido agora. Você está, né? Olha, você não está marido agora. Olha, você está marido agora. Hum, afirme, negue e pergunte. Então, tem que fazer esse exercício de afirmar. I could see you Tuesdays after school. I could see you Tuesdays after school. Nossa. Tuesday. I could see Tuesdays after school. I couldn't. Could I see? Pergunta tem que inverter, né? Can I help you? Can I help you? Can I help you? Eu posso te ajudar Posso te ajudar Eu posso ajudar você Eu posso ajudar você É isso? Eu não posso ajudar Homework Pesquise a música Hello, Goodbye, The Beatles Beatles Ok Caramba Interessante Você vai anotar apenas a voz principal E desconsiderar as vozes secundárias Ok Dicas Essa é uma música de opostos Opostos? Como intérprete Você precisa ouvir a frase inteira Para escolher as palavras corretas Muitas vezes Você vai se deparar com palavras Que tem a mesma pronúncia Na aula de hoje Você só precisou aprender Duas palavras novas Para entender a música inteira Ó Em um trecho da música Você vai ouvir Hi Hi Para descobrir se é Hi Ou Hi Ah, é o contexto Entendi No final da música Ela, Eba, Hello, Leleleba Ela A Jebrush Jebrush Não faz sentido Te vejo no vídeo de exercícios See you later Te vejo mais tarde Ok Aí sim Essa aula foi legal, hein Essa aula foi legal Ó As aulas Essas últimas aulas Estão sendo boas Aí sim Então, feito a aula 7 Concluído Próximo vídeo tem exercícios Fechou? Recado final Bom, é o seguinte Quem tiver interesse Sempre falar que tem No link da descrição Aí o nosso Discord Nosso grupo de estudo No Discord Na descrição Quem tiver interesse É só seguir lá Entrar lá Para a gente trocar ideia E é isso Espero que vocês estejam estudando Até daqui a pouquinho Tchau 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 Tchau